Música Hoje chegamos ao quinto dia da nossa novena ao Sagrado Coração de Jesus. Você que persevera conosco todos esses dias sabe que uma novena é batalha espiritual e nós precisamos permanecer fiéis até o fim, confiando no amor do Coração de Jesus. Iniciemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó coração misericordioso de Jesus, quando me achava na vossa desgraça, vossa bondade me iluminou e me ofereceu o perdão. Concedei-me a graça de chorar os meus pecados e de desejar o vosso amor. Ah, não deixeis, ó meu Jesus, de ter piedade de mim. A misericórdia que vos peço é que me concedais luz e força para que nunca mais vos seja ingrato. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e ser vos há aberto. Eis que eu bato, procuro e peço a graça. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, confio e espero em vós. Ó meu Jesus que dissestes, em verdade vos digo, qualquer coisa que peçais a meu Pai em meu nome, ele vou-la concederá. Eis que a vosso Pai, no vosso nome, eu peço a graça. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, confio e espero em vós. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais. Eis que, apoiado na infalibilidade de vossas santas palavras, eu peço a graça. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em vós. Oremos. Ó Sagrado Coração de Jesus, a quem uma única coisa é impossível, isto é, de não ter compaixão dos infelizes, tem de piedade de nós, míseros pecadores, e concedem-nos as graças que vos pedimos, por intermédio do coração imaculado, de vossa e nossa terna Mãe. Amém. São José, amigo do Sagrado Coração de Jesus, rogai por nós. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Ei, após a advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em vós. E assim, ao final deste quinto dia de nossa novena ao Sagrado Coração de Jesus, imploremos de Deus a bênção e a graça para as nossas vidas. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.